Tudo bom, pessoal? Fiz uma listinha aqui de algumas coisas que eu quero conversar com vocês. Eu vou até colar lá aqui mais para cima para eu poder lembrar de todas elas. E vamos lá, que eu tenho bastante coisa para falar nesse vídeo aqui com vocês. Vou tentar ser bem rapidinho. Bom, o vídeo vai ser sobre essa próxima crise no Brasil. A gente tem ouvido muitas pessoas falarem, a gente vê muitas pessoas comentando sobre isso. Eu tenho a minha opinião sobre essa questão. Então, vou falar com vocês, vou dar a minha opinião aqui para vocês. Cada um, obviamente, tem o total direito de concordar ou discordar. E se você concordar ou discordar, por favor, deixe aqui na descrição do vídeo, porque eu acho que esse vídeo é muito bacana para a gente fazer um debate aqui, de repente a gente somar a informação e até mudar de ideia ou até se convencer de algo um pouco diferente. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero falar com vocês algumas novidades que a gente vai trazer aqui para vocês. Vocês que já nos acompanham aqui há bastante tempo, vocês sabem que a gente vem tentando, eu venho tentando a cada dois, três meses trazer uma coisa diferente aqui no canal e a gente vai fazendo pequenos ajustes. Eu lembro que lá no começo, quando eu trouxe o Boco para fazer aqui as nossas histórias, principalmente nesse seriado Rastro do Coyote, onde a gente faz um trabalho, o próprio Boco acaba fazendo um trabalho de pesquisa, de análise, para contar as histórias para vocês, trazer as histórias do que aconteceram. É um trabalho que a gente vem fazendo de conscientização e se uma, duas pessoas assistirem e mudarem a ideia de entrar ilegalmente em qualquer país, não só Estados Unidos, mas em qualquer país, se ela mudar essa ideia, o meu trabalho já está feito. Eu já estou satisfeito, já estou feliz com isso daí. Pelo menos uma, duas pessoas que a gente consiga conscientizar para que elas não corram aquele risco e não passem por algumas coisas. Eu acho que até espiritualmente para a gente já é muito legal isso. Então, quando eu trouxe o Boco, muita gente até questionou, não, eu não quero, quero ver você contando a história, mas o Boco é muito melhor do que eu. E eu gosto de trazer pessoas melhores do que eu para fazer aquilo que elas sabem fazer bem. Então, o Boco tem feito um excelente trabalho, muita gente tem elogiado e muito obrigado a vocês. Na sequência, eu trouxe o Pitoli, que é âncora, apresentador da Jovem Pan. É uma pessoa extremamente, é um jornalista conhecido, é uma pessoa extremamente polêmica, ele tem as posturas dele muito firmes e eu achei que seria muito legal a gente trazer isso aqui justamente pela postura do Pitoli e foi muito legal, muito legal mesmo. Muitas pessoas elogiaram e ele tem feito aí um trabalho de convidar algumas pessoas próximas a ele para darem opinião, falarem sobre os mais diversos temas, obviamente voltados para a área internacional. Então, muito legal. E agora eu quero trazer aqui para vocês a novidade que nós fechamos já com a Kelly, que é apresentadora do Jornal da Record e do Record News. Uma pessoa assim que é minha amiga, uma pessoa nota mil, adoro a Kelly. É uma pessoa que tem uma postura muito bacana, é uma excelente apresentadora, com uma voz muito bacana, muito firme, muito respeitada. E ela vai fazer um quadro novo aqui conosco. Nós vamos fazer alguns testes, eu acho que até o final do mês aí a gente deve ter alguma coisa. No começo do mês que vem a gente deve ter algumas coisas com a Kelly. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E na sequência nós temos outras duas pessoas que nós contratamos também, que vai ser uma surpresa aqui para vocês, que é um... Como é que eu vou dizer para vocês? Vai ser um... Nós vamos fazer um teste diferente aqui, inovar. Fazer uma coisa diferente aqui no canal, que eu acho que vai ser muito legal e vai trazer aí um pouco mais de dinamismo e até mais interesse pelas notícias que a gente vai trazer aqui. Então eu acho que vai ser uma surpresa para vocês essas duas pessoas, que vão ser muito legais. É isso. Agora vamos falar sobre a questão da economia. Vai haver sim no Brasil, muitas pessoas têm perguntado para mim, se eu acho que vai haver um desaquecimento de crédito no Brasil em razão dessa crise internacional, principalmente bancária, que muita gente tem comentário, tem comentado, vários canais de economia, pessoas até muito mais experientes do que eu nesse mercado, falando sobre isso. E eu vou dar para vocês aqui, então, a minha humilde opinião. Primeiro, falar em crise de crédito no Brasil, com todo respeito, é hipocrisia. O Brasil sempre viveu numa crise de crédito. Os bancos brasileiros emprestam dinheiro para quem não precisa de dinheiro. Essa é a realidade. Culturalmente sempre foi assim. E hoje, ainda numa Selic, a quase 14% aí, chega a ser um desaforo internacional para o atual cenário brasileiro. Então, assim, eu particularmente acho que, primeiro, o Brasil sempre viveu uma crise de crédito. Culturalmente, os bancos não emprestam dinheiro para quem realmente precisa. E quando emprestam, os juros são absurdos, são insanos. Muitas empresas se alavancam, e eu vou falar isso aqui na sequência, se alavancam em créditos de banco. Mas esse crédito do banco brasileiro é absurdamente elevado, totalmente fora de padrões internacionais. E, justamente em razão disso, as empresas brasileiras nunca, nunca vão conseguir fazer frente a empresas internacionais na grande maioria das áreas de atuação. Justamente por causa desse absurdo dessa política de crédito brasileiro. A gente não consegue ter fôlego. E, além disso, a gente tem aí a questão tributária. Não bastasse essa questão financeira, de crédito do empresário, nós temos aí uma questão tributária que também arrebenta o Brasil e destrói o país, que é uma insanidade. Então, não acho que a gente vai ter algo diferente do que a gente já vem tendo. Os ricos vão continuar não pegando dinheiro, ou pegando dinheiro muito barato, e aqueles que realmente precisam não vão conseguir ter acesso aos créditos. E aí, por que a gente vai ter menos acesso aos créditos? Primeiro, porque os bancos estão morrendo de medo. Segundo, porque nós estamos com uma inadimplência gigantesca. Ninguém está falando isso, mas esta é a realidade. Basta vocês olharem os números. Muitas empresas se alavancaram para sobreviver na pandemia. E lá no começo da pandemia eu falei para vocês, olha, temos que tomar cuidado, porque senão nós teremos muito mais quebrados do que mortos. E nós tivemos um número elevadíssimo de pessoas que infelizmente faleceram pela pandemia, e nós estamos tendo um número elevadíssimo de empresas que estão quebrando, porque não tem dinheiro para pagar o crédito que elas tomaram para sobreviver na pandemia. Acharam que, olha, vamos pegar um dinheiro emprestado para sobreviver, depois a gente vai voltar, e quando voltar, vai voltar mega aquecido, onde nós vamos comprar, mas não é bem assim, porque o Brasil tem uma carência muito grande de liquidez. Eu vejo isso todos os dias, eu converso com pessoas todos os dias, eu tenho empresa no Brasil, eu sei como funciona. As pessoas não têm liquidez, elas têm crédito para receber, mas primeiro sabe Deus quando, segundo sabe Deus como, e elas vão receber um dia, não sabe quando, e elas não têm a liquidez do momento. Então você vê muita gente comprando parcelado, fiado e esperando que vai receber lá na frente, quando, na verdade, a data de vencimento passa a ser uma expectativa de que ela vai efetivamente receber, e não uma certeza de uma liquidez dela. Então é um grande problema isso no Brasil. Primeiro, cultural. Segundo, financeiro. Nós temos aí um problema estrutural, financeiro, muito sério no Brasil. E não vai mudar enquanto não mudar a legislação para banco, não vai mudar enquanto o governo não tomar postura, e principalmente esse atual governo não tem nenhuma tendência ou interesse em mudar esse tipo de postura. Por fim, eu acredito que nós vamos ter aí, a partir de agosto, e agosto sempre é um mês muito decisivo para o Brasil, primeiro porque é meio de ano, segundo porque quando vencem algumas dívidas públicas brasileiras, e muitas pessoas acabam aí realmente olhando para o final do ano e se desesperando diante de cenários que muitas vezes eles não previram. E aí é onde as pessoas começam realmente a dar um certo gás nessa estrutura para ver se recupera o que ficou do começo do ano. Então eu imagino que a partir de agosto nós vamos ter um cenário ainda mais caótico se não houver uma injeção considerável e uma reestruturação considerável na taxa de juros brasileira. O brasileiro vai sentir sim, as empresas infelizmente vão quebrar sim, quem continuar acreditando que tomar empréstimo vai ser a solução vai se endividar ainda mais e vai entrar num poço ainda mais profundo. Então eu sugiro, não peço, eu acho que cada um tem aí a sua forma de analisar e julgar o que está acontecendo à sua volta, mas eu sugiro que as pessoas tomem bastante cuidado com esse crédito, principalmente com crédito caro agora, conforme a gente está. Não vejo grandes perspectivas aí de retomada e crescimento para o Brasil, pelo menos nos próximos 24 meses. Talvez depois que as coisas se acomodarem internacionalmente, a gente comece a ver alguma possibilidade das coisas começarem a se ajustar. Mas eu não vejo agora, pelo menos nos próximos dois anos, eu não vejo um cenário muito positivo. Então cautela é sempre bom para aqueles que pensam em tomar empréstimo agora ou investir em alguma coisa agora, certo? Grande abraço, fiquem com Deus, deixe o seu comentário, a sua opinião, o que você acha sobre isso aqui, o que você acha desse cenário financeiro internacional, o que você acha do dólar aí, vamos tentar debater sobre isso aqui nos comentários. Obrigado, fiquem com Deus. Abraço.